Eu sou um carro de corrida famoso! Você é um famoso carro de corrida, verdade? Jura? É claro que é verdade, o que você acha? Olha pra mim! Eu acompanho corrida a minha vida, toda a minha vida inteira! Então você me conhece, eu sou o Relâmpago McQueen! Relâmpago McQueen? É! Porca miséria, mas que beleza! Eu vou explodir de tanta felicidade! Que alegria! Você conhece muitas Ferraris? Não, 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 elas correm no circuito europeu, eu tô na Copa Pistão! Que foi? Luigi Sogosta de Ferrari!